Olá galera, vocês estão aqui? Aqui tem um aplicativo que acabou de mostrar do PKC O Rambozão tá construindo alguma coisa Vamos ver quais são os visitantes antes de sair Como o Robozão tá? Eba! Uma amiga Vamos sair da minha casa Ah, mas eu fiz isso Deixa eu trocar minha roupa pra vocês Deixar no celular Então eu vou pra fora Por enquanto o cabelo tá bom Acho que eu vou pegar Essa cozinha aqui super top Essa saia é bonita, mas acho que é incrível Ah, um sapato Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez Dez sapatos Eu usei esse aqui que é mais colorido Ah Já goidei Gente, só... Só deixa eu... O que aconteceu? Fechar Oi 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 Alá, 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 alá Nossa Olha que legal Olha que legal Olha só o Robozão O que será? Essa é uma nova novidade Nossa Quem passou por aqui? Vamos entrar no Robozão com o Vasca? É, por enquanto é só me... É só assim Que lindo, falou Enquanto eles vão no Pet Shop Pra quem não ver essa novidade Pra quem não ver essa novidade eu nunca vi ainda Já vi no vídeo que tá chegando essas novidades Também O Halloween ainda não passou Não sei que dia Chegamos aqui na parte Chegamos aqui na parte Pronto Ela vai até o level 5 Pra poder completar Tchau Robô Oi, oi Robô Eu não sei qual vai ser o preço que eu ia comprar pro meu pet Peraí, deixa eu... 300 reais 300 reais um pet Esse tá mais barato Mas esse daqui Tá mais caro ainda, ó 500 reais um pet desse E aquele 300 reais Coloque aqui nos comentários qual pet Qual preço do valor eu compro o pet Gente Só se vocês deixarem bastante like Então Dá bastante like Galerinha, deixa bastante like nesse vídeo Pra você ver qual o preço do meu pet Eu devo comprar 500 reais ou 300 reais Coloque... 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 Coloque aqui nos comentários e deixa bastante like aqui no like E deixa seu coraçãozinho Isso Você conseguiu? Uhul! Então ele já se inscreveu Essa parte aqui tá fechada Só tem duas Para que eu deixe abrir Essa aqui ainda não Eu não consigo abrir Porque tá bloqueada Vou sair Tô tão ansiosa O que será que vai acontecer? Eu vou pegar pizzas antes de dar banho na minha lacinha Ela tá toda sujinha Tá dançando Será que eu consigo? Deixa eu ver Olha qual pizza dá Olha só todo mundo que tá entregando pizza Quatro de dois É assim? Ah, tá lá em cima Então não Deve estar com o seu pet Que bonitinha É Ah, é muito agradável A gente já entregou E agora é minha vez Ah, do lado de lá Peraí, lacinha Acho que aquele que tá lá no robôzão Impressioninho Parece que aquela garota é igualzinho Comente Qual é que tá? Quero Parece que eu adicinei ela Parece que ela não me viu Comprei esse chapéu, você ficou fofinho? Ele é de gatinho, ele é perfeito, ele é minha lacinha. Femirana? Eu não sei se ela cresceu. Pronto. Tá tudo completado. Ixi, ainda tem que entregar frutos. Gente, essa entrega aqui só pensa. Manda aqui um beijinho. Nossa, pode ficar um rápido ela. Se ela quiser mais alguma coisa, atrava ela aqui. Deixa eu abrir de novo. A gente sai. Oi, pessoinha. Tchau. Pra quem não viu a novidade da casa foguete. Nossa. A gente tá só de uma nova amiga. Galera, eu tô adorando esse novo jogo do Aikido PK-XG. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. Eu vou comprar aquela blusa de frio quando eu gravar no outro vídeo. Vou encerrar o vídeo. Deixa eu só pegar o lacinho aqui no top. Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa novidade do robozão que acabou de chegar. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.